Eu que agradeço o Senhor, abençoa o Senhor, eu que agradeço o Senhor, abençoa o Senhor, aleluia. Eu descobri que o maior inimigo do Evangelho, não é o diabo, o inimigo do homem, é o diabo, mas o maior inimigo do Evangelho, não é o diabo, é a pobreza. Porque quando a igreja é pobre, ela terá terreno no mato, não vai conseguir construir, não vai conseguir enviar missionários para os países, não vai conseguir pagar corrente elétrica, não vai conseguir pagar instrumentos de som, não vai conseguir alugar um campo ou uma cruzada, não vai conseguir se sentar órfãos e crianças desamparadas, não vai conseguir ajudar viúvos e viúvas, não vai conseguir assistir a humanidade, nas crises, nas calamidades que afetam a humanidade. Esta é a razão, porque quando o ciclone die, um homem de Deus veio aqui e falou convosco sobre a contribuição, desejando contribuir para os seus irmãos lá. Elas pessoas trouxeram um quilo, dois quilos de farinha e de arroz, e aquele homem de Deus, meu grande amigo, ele decidiu, pelo Espírito de Deus, ser parceiro de Deus, como ele era antes. Ele empacotou três caminhões com o dinheiro pessoal dele, e foi à beira, e aliviou o sofrimento de muitos, sem precisar da igreja contribuir. Por que ele fez isso? Porque ele compreendia a importância de semear. E Deus lhe abriu uma porta de graça maior, por causa daquela semente, porque ele supriu uma necessidade, e Deus foi glorificado. Escolha, oportunidades de semear para o Evangelho, não beneficiam Deus, é para você. Cada vez com uma crise, lembra aquela mulher, aquela mulher, no tempo de Elias, quando havia fome, Elias veio e disse, peço água. Ela disse, também, peço que me faça um bocado de bolo. Ela disse, não tenho nada em casa, senão um pouco de farinha, uma briga de azeite, para fazer uma refeição, para eu e meu filho comermos e morermos. Ele disse, vai, faça primeiro para mim. É pouco sim, mas primeiro cozinha para mim, eu, homem de Deus. E depois, vai fazer para si. Para que da botija não acabara o azeite, e da panela não acabara a farinha. Assim diz a palavra do Senhor, que é o carrinho. A mulher pensou que fosse o homem de Deus, que necessitava de ajuda. Sem saber que o homem de Deus vinha para livrá-la da fome. Porque se não tivesse vindo o homem de Deus naquele momento, ela teria comido aquilo e moria naquele dia. Ela é o filho, não tinha nada. Quando ela tirou do pouco que tinha, e cozinhou, a farinha não acabava. O óleo não acabava. Durante três anos e meio de fome, a mulher tinha comida em casa. Na vizinhança, morriam pessoas. Crianças morriam. Bocas de homens adultos, mulheres adultas, estavam a secar. Mas a mulher comia em casa. Por quê? Porque ela reconheceu que devia ser parceira do ministério do homem de Deus. É a graça. Aleluia! 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 A CIDADE NO BRASIL